Que Beleza! Segura Bagar! Segura Sabufeu! Segura Sabufeu! Segura Sabufeu! Blela no fogo tanto, boladões Boa noite, meu pessoal! Boa noite pra quem chegar Eita! 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 eu sou um filho, ma.osa de teu amor Mas, ó, 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 ó ó, 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 o meu filho, ma.osa de teu amor Mas olha lá, eu sou do rir, olha lá, do rir eu sou Olha lá, eu sou do rir, eu vou cantar de seu amor Mas menina, que é e vamos, vamos começar a imaginar Imagina, filha, bebe, sem entender, tu não vai dar Mas olha lá, eu sou do rir, olha lá, do rir eu sou Olha lá, eu sou do rir, eu vou cantar de seu amor Mas olha lá, eu sou do rir, olha lá, do rir eu sou Olha lá, eu sou do rir, eu vou cantar de seu amor Mas olha lá, eu sou do rir, mas olha lá, do rir eu sou Olha lá, eu sou do rir, eu vou cantar de seu amor Segura só a cor,書ou Opa, a roça já pudeu Vai pisa, vai pisa, vai pisa Vai gravar, que beleza Aí, já pudeu Já pudeu, já pudeu Já pudeu aqui piada